...de inteligência, a BIM. Vamos ouvi-lo. Quero registrar também a presença do deputado Damião Feliciano, da vice-governadora do Maranhão, também Lígia Feliciano, da Paraíba? Da Paraíba, perdão. Da Paraíba. E nós estamos só aguardando o presidente da Comissão de Esportes para ele conduzir. Obrigado. Para conduzir o que vai ter que fazer aí, tudo o que foi programado. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, deputado. O ex-zequiel Teixeira. E dentro do compromisso com o tempo, eu vou aproveitar o cumprimento ao senhor para estendê-lo a todos os demais parlamentares, aos companheiros que me antecederem, as senhoras e as senhoras estão presentes. Me disseram que eu teria cerca de 45 minutos para falar, foi reduzido para 10. Eu trouxe uma apresentação, mas vou então só usá-la para alguns argumentos, senão vou seguir inteiramente. Vamos falar sobre a atividade de inteligência. Dá para aumentar o microfone do palestrante, por favor? Atividade de inteligência nos grandes eventos e inteligência e terrorismo. Eu trouxe aqui alguns dados a respeito da escalada mundial do terrorismo, somente para que nós percebamos que o que aconteceu em Paris agora recentemente não é um fato, exatamente o fato, que nos faz mudarmos de posição em termos de preocupação com o evento. Aqui nós não precisamos seguir exatamente detalhadamente, não vou ler, mas só para termos uma ideia, entre 2013 e 2015, quantos eventos de magnitude aconteceram ao redor do mundo em menos de três anos? Quantas mortes, quantos feridos? E eu posso dizer que entre mortos e feridos nós tivemos mais de mil vítimas fatais e mais de dois mil feridos, considerando ainda que no momento do registro dessas informações, alguns daqueles feridos podem ter passado para o cômputo dos mortos. Mais de mil mortos e mais de dois mil feridos em menos de três anos. Por isso, o que aconteceu em Paris não foi exatamente uma novidade. Inclusive, a Agência Brasileira de Inteligência, na segunda-feira seguinte, a sexta-feira, três, na semana seguinte, nós realizamos um evento internacional, um seminário sobre enfrentamento ao terrorismo no Brasil, e as pessoas nos perguntavam, vocês sabiam o que ia acontecer? Independente de saber ou não, a ameaça é uma ameaça presente, e nós estamos trabalhando com ela há muito tempo. Nos Jogos Olímpicos de 2016, nós já temos o planejamento estratégico, como foi mencionado aqui, e esse planejamento estratégico estabelece a competência de cada um dentro do evento, inclusive situações relativas à governança dessas três áreas. Nós temos as instâncias de integração, na Presidência da República, no nível ministerial, no nível, na Casa Civil, uma integração nacional que envolve o Ministério da Defesa, da Justiça e hoje da Secretaria de Governo, onde está a BIM, os governos de Estado, no nível, perdão, no nível regional, o governo de Estado, o Ministério da Justiça, a Defesa, a Inteligência e a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos, e a Secretaria de Segurança do Estado. O papel da inteligência do Estado em terrorismo. Nós, como todos, com vários mencionários, nós elaboramos as avaliações de risco, que eu acho que é uma contribuição bastante importante que nós oferecemos para o eixo, os dois eixos de segurança e de defesa. Nós costumamos dizer, nós temos um lema que diz que, antes de tudo, a inteligência. Tudo começa na inteligência. Isso não é diletantismo, nem tentativa de protagonismo, é uma realidade. Se a inteligência trabalha bem, defesa e segurança trabalharão menos, menor e com menos investimento. Nós realizamos as avaliações de risco, oferecemos como subsídio ao planejamento de segurança e defesa, e temos, nesse momento, o desenvolvimento, como também já foi mencionado, de um protocolo na área de terrorismo, onde estão previstas as competências de cada ente envolvido, o que se faz, em que momento, em relação a cada um, quem se comunica com quem, que providências são tomadas, caso nós tenhamos um problema desta natureza. Nós avaliamos, através das avaliações de risco, a sensibilidade das delegações e a criticidade dos jogos em função do fenômeno do terrorismo. Elaboramos as avaliações de risco e chegamos a essa conclusão. Nós consideramos dez países como países de alto risco em relação ao fenômeno do terrorismo, outros países com risco médio e o Brasil e os restantes dos participantes no grau de risco baixo. Portanto, as preocupações não serão menores em relação a todos, mas nós sabemos quais são os países que devem ter esse indicativo de alto risco e médio risco. E em termos de ações preventivas, ainda do ponto de vista de inteligência, em relação ao fenômeno do terrorismo. Nós trabalhamos com a sociedade civil, sensibilizamos a sociedade civil para esse fenômeno. Nós estamos colaborando, juntamente com a SESG, com as pesquisas para credenciamento daqueles que desejam participar do evento. Fazemos levantamento dos antecedentes, consultamos serviços de inteligência estrangeiros que trabalham conosco, mesmo porque, dos 205, 206 países que estarão presentes aqui nos Jogos Olímpicos, todos eles, sem exceção, têm interesse em que as coisas aconteçam no Brasil no melhor clima de segurança possível. É um compromisso, uma responsabilidade oficial do governo brasileiro, mas é um interesse de todos. Então, eu digo que, em matéria de terrorismo, talvez seja um dos únicos temas onde nós não tenhamos sonegação de informações a respeito do terrorismo. Então, no momento do credenciamento, é importante que nós tenhamos a colaboração dos serviços de inteligência de outros países. Fazemos a capacitação dos parceiros, capacitação e inteligência para todos os outros dois eixos da área de segurança. Fazemos a cooperação com instituições nacionais, monitoramento das redes sociais. A embaixadora comentava aqui a necessidade de nós sabermos o que anda correndo pelas redes sociais e como elas podem influenciar ou não no atentado terrorista ou na conversão de alguém, na sensibilização, na autoradicalização de alguém que possa vir a perpetrar um atentado terrorista no Brasil. Somente um adento. Nós não fazemos intrusão, não entramos na conta de ninguém. Nós acompanhamos o que acontece, o que passa pela mídia, de maneira geral, pelas redes sociais, mesmo porque o que é colocado na mídia social é porque é para ser visto. Então, através dessas informações de mídia, da incidência de acesso a alguns sites, nós começamos a definir a possibilidade de nós identificarmos algum alvo entre os usuários da rede. É um trabalho bastante importante, não só no Brasil, como em todo o mundo. Articulação com serviços estrangeiros. Como eu disse, nós temos essa articulação, ela é fundamental, e nós criamos para todos os grandes eventos, e haverá também na Olimpíada, um centro de inteligência de serviços estrangeiros que, até antes da sexta-feira 13, quando houve o atentado em Paris, nós tínhamos 103 pedidos de participação. Na terça-feira, após a sexta-feira 13, esse número já tinha aumentado para 135 propostas de participação no centro de inteligência de serviços estrangeiros. Se todas as menções se confirmarem, nós teremos um conjunto de oficiais de inteligência de outros países, trabalhando conosco em benefício da Olimpíada no Brasil, em benefício da segurança e da defesa. Nós temos um centro de inteligência regional em cada cidade sede de futebol, temos um centro de inteligência nacional em Brasília, e um centro de inteligência dos jogos no Rio de Janeiro. Esses centros estão permanentemente vinculados online com todos os centros integrados de comando e controle da Secretaria de Segurança e Grandes Eventos, da área de segurança do Rio de Janeiro, com os centros também da defesa, e temos representantes nos nossos centros, tanto no Rio de Janeiro, quanto nas cidades de futebol e em Brasília, de representantes do sistema brasileiro de inteligência. O sistema hoje é composto por 38 instituições representantes de 18 ministérios, e são coordenados pela BIM. A BIM, por força de lei, por lei aprovada nesse congresso, ela é o órgão central do sistema brasileiro de inteligência, e responsável, então, pela coordenação da atividade de inteligência no evento. Elaboramos um planejamento específico para a área de terrorismo, um planejamento nacional em termos de terrorismo, que é compartilhado com todos, e essa atividade é integrada, como já foi dito pelos nossos antecessores. Temos um papel da inteligência de Estado, principalmente no aspecto da prevenção. A inteligência não faz combate e repressão, mas dentro do conceito enfrentamento ao terrorismo, nós temos um papel da prevenção voltada para a atividade de inteligência. Logicamente que trabalhamos em articulação com todos os outros eixos. Aqui nós temos um gráfico que mostra o trabalho que nós desenvolvemos na área de contra-terrorismo. Nós fazemos análise de risco com base em uma metodologia desenvolvida pela BIM, a metodologia ARENA, pesquisas para credenciamento, e uma parte da pesquisa é feita pela BIM, a cooperação com as instituições nacionais, o munílio motoramento das redes, a sensibilização da sociedade civil, e nesse sentido é importante lembrar que nós estamos fazendo junto a esses segmentos da sociedade, uma espécie de uma capacitação, informações, noções de contra-terrorismo. Nós já realizamos um evento com os representantes de shopping centers, empregados, trabalhadores, dirigentes de shopping centers no Rio de Janeiro, que deu um resultado excelente. Fizemos também já no ramo hoteleiro, vamos fazer, por exemplo, com motoristas de táxi, com funcionários de companhias aéreas, enfim, vários segmentos que de alguma maneira possam contribuir para a prevenção ao terrorismo no Brasil. Fazemos também a cooperação com os serviços estrangeiros, como disse, e a capacitação. E sobre essa capacitação de segmentos da sociedade, apesar do tempo, eu gostaria de lembrar aqui um exemplo que eu particularmente vivi. Eu estive em Moscou há pouco mais de um ano para um evento internacional que é realizado lá anualmente na área de prevenção ao terrorismo, de combate ao terrorismo. É o maior evento do mundo nesta área. E o mitilizei do metrô, e um dia, na parada do trem, numa determinada estação, as pessoas começaram a se levantar, e do lado de uma senhora que, na minha avaliação, aparentava, já estava próxima de 70 anos, ficou uma sacola, uma sacola de compra, de papel de loja, recebida de loja. Essa mulher, quando percebeu que as pessoas saíram, e essa sacola estava ao lado dela, ela fez um rebuliço no trem. Começou a chamar atenção, perguntar de quem era a sacola, e quando as pessoas perceberam que não aparecia o dono da sacola, o trem se esvaziou. Naquele vagão, pelo menos, as pessoas saíram. Porque tem tradição, porque viveram o problema do terrorismo, a Rússia tem esse problema internamente, o metrô sempre foi um alvo preferencial dos atos terroristas em Moscou, e as pessoas adquiriram a cultura da proteção, da prevenção. Então, ao perceber a sacola, que no Brasil ela passaria despercebida, e talvez alguém levasse consigo, ela deu essa selecção, e as pessoas tomaram medidas preventivas, deixaram o vagão. Então, é importante, muito importante, o trabalho que nós estamos fazendo neste sentido. Depois dos eventos, nós queremos desenvolver muito mais do que hoje, a cultura da segurança dentro do país. Operação com serviço de inteligência estrangeira, nós temos uma relação permanente, com muito serviço, mas sistematicamente, alguns mais prioritários do que outros, com 82 serviços ao redor do mundo. Isso acho que é significativo, talvez seja o grande diferencial da inteligência de Estado em relação às demais. É muito importante. Embora tenhamos também a cooperação da inteligência na área policial, essa também é fundamental. Inteligência e prevenção. É o que nós dizemos, o nosso trabalho é preventivo. Se nós atuarmos bem, nós teremos menos problemas ou não teremos problemas. Nós temos os alvos na área de terrorismo, temos no Brasil alguns alvos acompanhados pela BIM, que quando eles deixam de ser alvos, e nós temos razão para, essas informações são repassadas à Polícia Federal ou à Defesa, que cessa o nosso trabalho no momento em que transferimos essas informações para as áreas de segurança e de defesa. E trabalhamos muito com fontes humanas também, porque é fundamental. Nós somos um serviço de inteligência, a Agência Brasileira de Inteligência, é o Serviço de Inteligência de Estado no país, temos um departamento de inteligência criado por decreto, perdão, um departamento de contra-inteligência, então, muito antes dos grandes eventos, e depois dele, continuaremos a trabalhar no contra-terrorismo, mas nós não temos função legal e autorização legal para duas atividades que são fundamentais no combate ao terrorismo ou a outros delitos. É a capacidade de fazermos escuta ambiental e interceptação de comunicações. Por isso, nós temos que nos valer muito dos outros parceiros do sistema e também de fontes humanas. Aí já deixo aqui uma lembrança para os senhores parlamentares que pensem nesse assunto. O país já está maduro para fazer esse debate. Por que não o órgão central do sistema brasileiro de inteligência ter essa prerrogativa em casos excepcionais como terrorismo, espionagem, sabotagem e prevenção da própria agência? Logicamente que sempre uma autorização judicial. Inteligência de Estado, como nós já dissemos aqui, para que a gente faça uma prevenção adequada, nós temos alguns recursos que seriam necessários. Mais capital humano, mais preparado, orçamento adequado, possibilidade de interceptação de comunicações, uma legislação que dê respaldo à atividade de inteligência, mas também em relação ao terrorismo e não somente depois do acontecimento do atentado, mas preventivamente no planejamento, no financiamento, na cooperação. Doutor Wilson, para concluir. Concluir? O senhor me dá mais dez minutos, senhor. Não, não é possível. Então, os recursos tecnológicos são fundamentais e o escuta ambiental. Era isso que eu gostaria de dizer e somente uma mensagem final. As pessoas, de vez em quando, colocam em dúvida a capacidade do Brasil na área de prevenção ao terrorismo, na segurança dos grandes eventos. Eu posso dizer com certeza, quando eu me pergunto, você está tranquilo em relação a isso? Tranquilo eu não estou. Eu estou preocupado. Não mais do que em dia 13 de... quando aconteceu o atentado em Paris. Não mais, porque todos esperavam dentro da área de segurança, defesa e inteligência que acontecesse. Eu não estou tranquilo, mas estou confiante. Porque o trabalho que nós estamos fazendo no Brasil, nos três gestos de segurança, é exatamente o trabalho, no mesmo nível de qualidade e de sofisticação e modernização, de que todos os grandes países que recepcionaram o evento deste tipo, estão fazendo. Então, confiem no que nós estamos fazendo. Não há segurança 100%. Estados Unidos passou por esse problema, a França passou. Esperamos que, a exemplo dos outros grandes eventos, nós não tenhamos esse problema. Nós confiamos no que fazemos, porque é o mesmo que acontece nos melhores países do mundo. Muito obrigado. Parabéns, doutor Wilson, pela excelente participação aqui na nossa audiência pública. Vamos para o último orador, então. Coronel Bombeiro Militar, Vânios de Amorim, coronel superintendente extraordinário para grandes eventos da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele é comandante-geral também do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, integrante da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, COES-Rio 2016. Com a palavra, o coronel Vânios. Perfeitíssimo, senhor deputado Ezequiel Teixeira, na pessoa da qual eu cumprimento todos os demais presentes daqui, senhoras e senhores, para nós ganharmos tempo. O meu assunto, ele é extremamente, é difícil de falar. Geralmente, eu estava conversando com o doutor Alzir, eu sou sempre exprimido lá no final, a apresentação está indo para aí, para a tela? Isso. E por que, senhores? Alinha para mim aqui, por favor. Aqui. Aqui, ok. Eu vou fazer uma rápida contextualização de distinção técnica entre segurança e proteção, avaliação e gerenciamento de risco, que é o tema aqui da audiência, e falar um pouco do plano estratégico dos bombeiros e defesa civil do Estado do Rio de Janeiro para esse grande evento. Há uma dificuldade da gente falar sobre a área de segurança e proteção, porque os termos estão distintos, lá fora se trabalha security, safety, e no Brasil nós trabalhamos uma única expressão em termos de terminologia. E parece que todos os assuntos que estão envolvidos em segurança são apenas atinentes às ações de polícia, quando, na verdade, nós temos uma ação de proteção e uma carência dentro dessas ações de proteção. Nós temos uma série de necessidades na área de proteção que nós precisamos cumprir. Em primeiro lugar, é a questão da percepção de risco. Nós não somos um país, não temos a cultura de percepção do risco. O senhor sabe onde há saídas de emergência aqui? Se nós tivermos agora um colapso nesse prédio, eu tenho certeza que muitos aqui não saberiam para onde deveriam sair. Essa falta de percepção de risco faz com que a gente, obviamente, se coloque numa situação de risco maior ou menor. quanto maior a percepção de risco, menor será a ameaça que vai estar nos envolvendo. Quanto melhor a percepção, obviamente, a gente não vai estar aqui apostando entre perder ou ganhar. Ou seja, o planejamento de segurança e proteção para os jogos não pode ser uma aposta. Nós temos que estar realmente embasados em planejamento, em avaliação de riscos, em gerenciamento de riscos, para darmos uma resposta objetiva para todos aqueles que virão e para toda a população que já está dentro das cidades que vão ser envolvidas no futebol e na Olimpíada do Rio de Janeiro. Vejam esse cenário no Rio de Janeiro, na JMJ. Gostaria que vocês prestemem atenção nessa foto. Olhem essa foto. Dez pessoas por metro quadrado. Nenhuma saída de escape. Uma emergência num cenário desse. Algo extremamente catastrófico. Essa falta de percepção faz com que a gente pense o seguinte. Não há nenhum evento de reunião de público com multidão que não tenhamos risco. Ou seja, não existe risco zero. O que existe é mitigação de risco. E é aqui que a gente trabalha. Preparação, atrição de equipamentos apropriados, integração, interagências, comprometimento, trabalho forte, porque aí a gente pode, para proteger, antes nós temos que nos preparar. tudo isso foi falado aqui. Modelo de gestão de risco passa por aprender com os outros boas práticas, adaptar e ajustar as realidades locais, aplicação de legislação no nosso caso de segurança contra o centro de pânico, a gente se antecipa ao problema, uma instalação segura é uma instalação que a gente vai ter menos risco, entendimento das atribuições legais e a flexibilidade que temos que ter sem prejuízo à proteção e segurança. Como participantes de programas de observadores e eu pessoalmente fui em todas as últimas cidades que sediaram Jogos Olímpicos, a gente percebe que no Rio de Janeiro o nosso planejamento ele tem sido desenvolvido de uma forma bastante satisfatória e já foi mostrado aqui. E olha que nós pegamos todas as plantas das instalações olímpicas antes delas serem protocoladas na área de serviços técnicos e bombeiros e nós avaliamos e modificamos os chamados master plans. Todas as plantas master foram modificadas pela gente antes delas serem efetivamente concluídas e virarem projetos para já colocar nelas todas as questões relativas à segurança que aconteceram de pânico. E isso fez com que a gente tivesse instalações seguras, a gente a monitora e acompanha o tempo todo a atuação e a execução dessas obras. Os senhores estão vendo aqui nas fotos. O modelo de segurança, o estádio do Maracanã, é um dos estádios mais seguros do mundo porque nós adaptamos uma legislação britânica chamada Green Guide mas é uma legislação de segurança em estádios e arenas esportivas nós adaptamos para a nossa realidade nós empregamos cobramos áreas livres e desimpedidas e aí a gente vai para a preparação aí nós fazemos testes planos de contingência planos de abandono evacuação junto com os comitês organizadores testamos esses planos isso os senhores estão vendo foi um treinamento para a Copa do Mundo que envolvia questões de QBRN e atentados no Maracanã plano real treinamento para emergências médicas desenvolvimento de áreas de escape zonas de pouso de helicóptero treinamento com as equipes contratadas pelos comitês organizadores essas pessoas aqui são as pessoas que foram contratadas para trabalhar na Copa do Mundo e nós cobramos o trabalho delas num treinamento para saber se realmente haveria integração entre o público e o privado e vocês vejam aí uma situação real de contagem real de resgate de um atleta do Maracanã até um hospital de referência sendo que o tempo aí mesmo com o emprego do helicóptero não foi satisfatório porque os hospitais de referência no Rio de Janeiro não tem heliponto vejam que essas coisas são levantadas na avaliação de riscos e a gente procura mitigar já tendo uma ambulância no local que o helicóptero poderá pousar para levar para o hospital esse é o nosso planejamento contra ataques terroristas que nós fazemos com o apoio do Ministério da Defesa e particularmente do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil não fazemos nada sem estarmos integrados inclusive juntando recursos que são poucos nós temos alguns quebs relacionados a recursos e eles são importantes e significativos e esses trabalhos e treinamentos eles fazem com que a gente esse evento aqui aconteceu há duas semanas no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro uma ameaça de carta com o Antrax há duas semanas atrás vários consulados americanos receberam correspondências com suspeitas de contaminação com o Antrax e nós envolvemos nossos recursos especializados o que já é um treinamento no nosso dia a dia nós já treinamos isso no nosso dia a dia por isso que a gente pode dizer que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade com uma boa preparação para eventos mas não podemos dizer e negar que há riscos vejam por exemplo que um dos riscos que a gente trabalha muito com o MIT que é a avaliação que é o gerenciamento de multidões no perímetro externo imediato e vocês vejam que na avaliação de nossos riscos as áreas que o bombeiro atende com uma certa dificuldade a cidade que o tempo de resposta é um pouquinho maior elas são identificadas nas áreas mais escuras as manchas vermelhas onde nós temos mais acidentes envolvendo os bombeiros as manchas vermelhas absolutamente de riscos maiores e são dados estatísticos os quartéis que nós temos dentro dessas manchas e os postos avançados que nós colocamos nos eventos e vamos colocar nos Jogos Olímpicos esses postos avançados inclusive com o apoio da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos investimentos que vão fazer com que o bombeiro fique na rua e não esperando no quartel o desastre vejam que os quartéis mais os grupos estáticos diminuem o tempo de resposta esses são os equipamentos alguns sendo comprados com o apoio aqui do Governo Federal bombeiro na rua o que não é comum nós não somos polícia extensiva nós ficamos esperando o problema acontecer durante os eventos a gente fica na rua para diminuir esse tempo de resposta e claro a resposta acontece porque o problema está ali a gente consegue resolvê-lo da forma mais rápida possível vamos empregar quase 5 mil bombeiros durante os Jogos Olímpicos já estamos nos eventos testes verificando as fragilidades dos problemas participamos junto com o Orque Força do Comitê das equipes de resgate no perímetro aquático vejam aí resgate de atletas já em eventos testes já levaram uma boa imagem da gente aqui porque foram resgatados com qualidade atleta britânica um atleta italiano dentro desses eventos em que eles se acidentaram e tiveram um tratamento de qualidade aqui na competição de remo veja aí uma simulação de resgate o ciclismo de estrada as equipes na rua o canoagem eslalo nós temos mergulhadores bombeiros trabalhando na força tarefa de proteção nossos agentes estão lá prestando esse serviço para o Comitê em 2016 e graças aqui a parceria com a SESG na área de capacitação e de aquisição de equipamentos nós estamos trabalhando aí com o orçamento vindo do governo federal na faixa de quase 18 milhões agradeço ao doutor Andrei nós estamos tentando superar o princípio do temor aos tribunais de conta porque nós temos que seguir o princípio da legalidade mas nós temos que justificar por exemplo a técnicos porque que o carro de bombeiro tem que ser comprado na cor vermelha porque a gente recebe um questionamento dizendo o seguinte por que não comprar na cor branca que é mais barata e eu tenho que justificar que tem que ser vermelho porque o corpo de bombeiros tradicionalmente usa as viaturas na cor vermelha isso aqui faz com que atrase um processo licitatório um desembolso financeiro esse excessivo temor aos tribunais de conta nós como administradores temos que ter coragem de praticarmos os atos que sabemos que são lícitos não podemos temer e se tivermos que responder temos que responder e iremos responder por responsabilidade não podemos ter medo de agir os bombeiros de Tóquio que vão ser de a próxima Olimpíada 2020 já vieram estão pegando conhecimento estão recebendo as nossas informações deputado já estamos transferindo conhecimento e expertise para Tóquio para os japoneses são os povos mais organizados do mundo esse tem sido o nosso trabalho o nosso desafio agradeço demais a atenção dos senhores espero não ter perturbado aí o final do expediente que a gente possa dar prosseguimento aos trabalhos deputado e um prazer revê-lo prazer todo meu coronel Vânio conheço há mais de 26 anos já companheiro foi uma grata surpresa encontrá-lo aqui e tenha um bom sucesso na sua tarefa e eu quero passar agora para o nosso querido deputado Márcio Marinho meu companheiro também que vai estar presidindo essa audiência eu mais uma vez boa tarde nós vamos fazer interromper interromper um pouquinho aqui a nossa audiência pública e vou pedir aqui aos expositores que nós vamos desfazer rapidamente a mesa porque nós vamos agora fazer uma uma homenagem uma singela homenagem ao ex-presidente dessa comissão peço desculpa mas já já a gente retorna os trabalhos dessa audiência pública né na qualidade de presidente da comissão do esporte declara aberta esta cerimônia de a posição de fotos do deputado Damião Feliciano na galeria de ex-presidente da comissão do esporte da câmara dos deputados gostaria de agradecer o comparecimento de todos os presentes e convidar para a mesa o deputado Damião Feliciano que já está aqui primeiro presidente da comissão do esporte após o seu desmembramento Damião Feliciano nasceu em Campina Grande é filho de seu Pedro Feliciano e dona Mariana tem dois irmãos Fátima e seu irmão gêmeo Cosmo que eu tive a honra de conhecê-los apesar da infância pobre dona Maria e Ana nunca deixou que faltasse esperança na sua casa simples Damião sempre estudou em colégio simples em colégio público mas com garra chegou a faculdade Damião não escolheu uma faculdade qualquer como sempre quis ajudar os outros e escolheu ser médico para salvar vidas formou-se cardiologista e é orgulho de sua família segundo Damião ele cuida do coração só não cuida do coração apaixonado já doutor Damião decidiu que sua ajuda deveria ir além dos consultórios resolveu então entrar para a vida pública em 1999 foi eleito pela primeira vez deputado federal pela Paraíba casado com Lígia Feliciano vice-governadora do estado da Paraíba pai de Renato governadora só um minutinho a governadora está aqui nos honrando com a sua presença sempre um prazer renovado vê-la casado com Lígia Feliciano a vice-governadora do estado da Paraíba pai de Renato Mariana e Gustavo e agora avô de Marina e Cecília o deputado Damião sempre lutou pelas causas do povo na câmara dos deputados o deputado Damião Feliciano vem se destacando na luta do piso salarial de médicos e dentistas foi o presidente da frente parlamentar em defesa dos profissionais de saúde e tem sido um dos parlamentares que mais luta pela saúde dos idosos sendo titulado estatuto da igualdade racial é um dos parlamentares que mais luta pela igualdade racial foi também titular de várias comissões importantes entre elas a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável comissão de fiscalização financeira e controle comissão de seguridade social e família comissão especial de fixação do salário mínimo foi presidente da comissão permanente de relações exteriores e defesa nacional é titular da comissão de educação suplente da comissão do esporte e membro brasileiro do Parlaçu na legislatura passada em 2014 a comissão do esporte foi desmembrada e ele foi eleito por unanimidade o primeiro presidente da comissão de esporte deputado Damião Feliciano também conhecido como doutor Damião de coração pra coração passa a palavra ao nobre amigo sabe Damião o que a gente quer negão chegar a uma comissão ainda é fácil não né você tá com a palavra viu bom é uma alegria eu estou a estar aqui cumprimentando aqui o meu querido presidente que me sucedeu e que tá fazendo um brilhante trabalho que é o deputado Márcio cumprimentar todos os palestrantes dessa tarde num trabalho tão importante que estão fazendo aqui no país e vão fazer agora nas próximas Olimpíadas e cumprimentar aqui o meu líder Afonso Mota que tá aqui representando o partido e meu presidente Carlos Lupe o deputado Everton Rocha que tá representando aqui o ministro das comunicações André Figueiredo que foi membro também dessa comissão e todos os outros meus colegas de coração que eu agradeço a presença do deputado Flávia Moraes que eu gosto muito o meu querido amigo não é é Fércio Mendonça que o Paulistano diz que é baiano que diz que da Bahia pra cima todo mundo é baiano como eu sou paraibano a gente tá tudo junto né o baiano por natureza não é o querido Brasil nasceu na Bahia é também lá peraizinho deputado Flávio lá do Piauí meu querido amigo aqui e partidário colega meu irmão Marcelo Matos que tá aqui junto conosco e agradecer naturalmente a presença da minha família a Lígia Feliciano não é que naturalmente essa companheira como diz na no casamento na tristeza e na alegria não é alegria de estar aqui com ela se fosse pra fazer aqui as homenagens só fazia pra ela porque essas coisas são importantes que a gente divida por isso que eu fiz questão que ela estivesse aqui e meus filhos aqui tem Renato e Mariana que tá aqui também naturalmente falta um que é o Gustavo Feliciano que me deu carinhosamente duas netas a Marina e a Cecília e agradecer a todos os componentes em nome de Flávio de Nara que estão aqui a Ana que tá aqui também que foi inclusive como é que chama a secretária da comissão todos os outros membros aqui dessa comissão aqui de esporte que foi a primeira do pessoal do meu gabinete Sandra também Carla e Ricardo a todos vocês essa é por uma alegria eu queria inicialmente agradecer o meu partido pra poder ser presidente de uma comissão é o partido que indica sobre todos os aspectos né Flávio quer dizer o partido se reuniu naturalmente que deu a gente a confiança pra quem eu pudesse ser o presidente dessa comissão foi um momento importante porque foi a primeira primeira comissão no desmembramento do turismo nós enfrentamos aqui naquela época uma copa do mundo desacreditada não é pela maioria dos agorentes do plantão desse país mas que o país mostrou a sua competência a capacidade de poder realizar grandes eventos como foi a copa do mundo calou a boca de inúmeras pessoas nós tivemos uma copa do mundo brilhante né só tivemos um azar em campo do setor da Alemanha que a gente não gosta de nem se lembrar mas em termos da realização do evento todos os segmentos aqui brasileiros estão de parabéns nós tivemos inclusive em outros países como eu tive agora nos Estados Unidos lá em Nova York no evento da ONU o país foi parabenizado pela realização desse evento da copa do mundo a expectativa que se traz também é inúmero em relação às olimpíadas que vai ser realizada mas mesmo assim o embaixador lá na ONU que estava lá na hora que ele foi fazer uma presidente ele fez uma reunião com os países na época que nós tivemos lá como observador deputado Everson e na hora ele sem dar nenhum atrativo mais de 180 países vieram trazer o apoio ao Brasil para a realização das olimpíadas acreditando que o país é capaz de fazer as olimpíadas com determinação com sucesso a esperança do povo do mundo inteiro é que o Brasil vai continuar sempre da copa do mundo realizando capacidade com determinação extremo sucesso às olimpíadas que naturalmente é um desafio é um evento completamente diferente da copa do mundo literalmente diferente mas que a esperança Afonso Mota é meu líder é que vai ser essa realização da forma que eu fico feliz nós produzimos muito na comissão ano passado nós fizemos aqui não é aprovação de temas consultantes não é em relação ao futebol debates acalorados aqui não é com tinha Romário que era é presidente de lei outros atletas outras facções falando sobre vôleibol sobre handbol enfim o debate foi extremamente acalorado tinha hora que era preciso presidente interromper a sessão suspender em função do acaloramento do debate mas graças a Deus terminou líder e Lígia Feliciano como governadora da Paraíba em termos de paz acima de tudo com sucesso e como isso aqui é a casa do parlamento a gente sabe que é uma casa de debate e acima de tudo uma casa também de acordo não é Marcelo Márcio dessa forma que eu fico feliz muito lisonjeado com essa essa homenagem né o país está passando pelos problemas que a gente tem convicção e como diz o ditado no esporte eu sou brasileiro não desisto nunca desse país a gente tem certeza que isso daqui vai ser ultrapassado né o brasileiro também espera e eu me sinto feliz rogo naturalmente a Deus peço a proteção dele para que continue iluminando a você a mim a todos os componentes a todos que estão aqui para que a gente possa continuar o nosso caminho Renato Feliciano Mariana Feliciano dentro daquela paz da determinação a clareza como nós temos que ser políticos que o político não tem um dever de ser limpo nem honesto a gente tem uma obrigação de ser honesto e a gente naturalmente tem essa linha para ser feita e eu quero o Deidia Feliciano além de agradecer a você fazer um agradecimento da minha mãe minha mãe não está presente aqui não mas ela é que tudo que eu tenho na minha vida eu devo dar à minha mãe porque ela foi quem me botou para estudar ela é quem foi quem me botou ela é viva ainda e ela tem 94 anos e ela ainda dá carão em mim uma vez eu estava lá Flávio lá em João Pessoa e aí eu fui fazer uma crítica ao governador aí minha mãe manda me chamar lá em casa e eu fui ele me diga mamãe ela disse eu não quero que você faça mais crítica ao governador desse jeito mas mamãe isso é uma prerrogativa minha eu sou deputado federal é do tipo que é constitucional eu posso falar do governador mas eu não quero que você fale daqui por diante eu não falo no governador e não falei mais quem manda é a mãe e eu visitei a minha mãe lá em casa nós temos naturalmente essa linha de trabalho de filosofia e ideologia mas e eu nunca vi minha mãe errar também comigo a mãe nunca erra com o filho eu tenho essa prerrogativa o que ela disser para mim já se transforma a lei porque ela acerta literalmente por isso que eu quero fazer mesmo na ausência dela agradecimento a minha mãe porque foi ela que nos encaminhou eu sou oriundo de uma família que quando eu 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 nasci com 18 dias a minha mãe ficou viúva meu pai morreu eu tinha 18 dias de nascido e minha mãe criou os três filhos sem ninguém formado na família e minha mãe conseguiu formar três filhos médicos naquela época naquela época ela conseguiu formar eu sou gêmeo é Cormin Damião eu sou gêmeo ela formou eu meu irmão Cormin Médica e minha irmã Fátima Médica todos os três são médicos eu além de médicos que entrei na política estou satisfeito não vou dizer que que eu não estou extremamente satisfeito como político feliz da vida estou trabalhando né Flávia pelo 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 povo brasileiro e me sinto feliz muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes para eu poder dividir essa alegria que meu coração está transbordando de alegria e de alegria muito obrigado de coração para coração então vamos lá agora vai ver quem faz isso você não botou de foto eu não posso não o Alfonso mostra um foto que não vai o e o Obrigado. 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 Mais uma vez agradecer e parabenizar o deputado Damião Feliciano, a sua esposa, seus filhos, o partido, a todos os integrantes do partido, pela sua singela homenagem que essa comissão presta a esse presidente que certamente marcará essa comissão do esporte. E dando continuidade aos trabalhos dessa comissão, gostaria de convidar o deputado Marcelo Matos, que também foi um dos autores do requerimento, para que viesse aqui também à mesa e desse continuidade aos trabalhos, pedindo desculpa aqui ao Damião Feliciano e também à sua família. O Damião Feliciano e ao Damião Feliciano. O Damião Feliciano e ao Damião Feliciano. Bom, boa tarde a todos gostaria de recompor a mesa convidar aqui o senhor Robert Val Ferreira de França para voltar a compor a mesa para que a gente... o senhor Vânios de Amorim o senhor Wilson Roberto e o senhor Roberto Alzir Dias Chaves então vamos inverter aqui a mesa convidar o senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues a senhora Vera Cíntia Álvares o senhor Luiz Felipe Linhares o senhor Carlos Henrique Maia pega pra mim o roteiro que aqui eu não tenho mais nada só tem laço Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa sessão eu gostaria de parabenizar a todos que se pronunciaram um tema tão importante hoje não só no nosso país mas um tema muito importante no mundo eu que sou do Rio de Janeiro tenho acompanhado lá o dia a dia da cidade do Rio de Janeiro sou da Baixada Fluminense mais exato de São João de Meritir e vivemos um problema hoje no estado do Rio de Janeiro não só no estado do Rio de Janeiro mas um problema no mundo mas no estado do Rio de Janeiro a gente vive um problema hoje na questão da segurança eu gostaria que esse sistema que está sendo implantado para as Olimpíadas ficasse no estado do Rio de Janeiro hoje a gente vê aí ameaças pela internet bandidos chamando policiais para briga agora recentemente eu assisti um vídeo onde um bandido no Jacarezinho ele fala que pode vir pode vir que ele está muito bem armado ele tem muito fuzil que ele vai matar policial isso é terrorismo ao meu ver a gente vive uma onda de terror essa semana agora parece que foi o terceiro policial morto no Jacarezinho lá depois da UPP um relato de policiais pedindo socorro estavam sendo diante de uma guerra onde eles só tinham pistola e os bandidos estavam cheios de fuzis isso incomoda muita gente hoje eu recebi uma mensagem onde uma amiga falou que o ensaio das escolas de samba teve que ser interrompido nesse final de semana devido a grande tiroteio que teve na região eu não confirmei ainda pra ver se foi real queria até saber se isso foi real o ensaio das escolas de samba lá no Sambódromo foi interrompido diante de grande tiroteio na região entre traficantes de morros vizinhos de comunidades vizinhas isso tudo é muito triste a gente que assistiu a Eco 92 viu ali as forças armadas na rua e viu o quanto foi tranquilo naquele período da Eco 92 mas preocupa por causa hoje da questão do mundo nós vamos ter aqui integrantes de vários países eu acredito que a inteligência deve estar trabalhando há muito tempo não vai trabalhar só na época da Olimpíada porque se tem alguém aqui que deseja tacar bomba no país ele já está dentro do país eu não acredito que ele vai entrar junto com os atletas não vai vir dentro de uma sacola com raquete não vai vir dentro das bolas então eu acredito que vocês já estão trabalhando há muito tempo então preocupa muito a questão da segurança não só perante as Olimpíadas esse tema é sobre as Olimpíadas sobre terrorismo mas preocupa muito a questão da segurança no estado do Rio de Janeiro eu solicito toda semana eu faço um discurso eu queria aqui até com o Roberto que é um representante do secretário de segurança que nós olhássemos mais para a Baixada Fluminense para o interior do Rio de Janeiro me preocupa muito a questão da ocupação do Chapadão eu tenho uma reunião com a secretária de segurança nacional Regina Mink na semana que vem para falar sobre essa questão da ocupação do Chapadão a cidade que eu moro São João de Meriti foi invadida por bandidos até antes não tinha fuzil naquela região hoje tem vários fuzis naquela região troca de tiro todos os dias toque de recolher isso assusta muito e me coloco sempre à disposição do governador no que a gente puder ajudar no que a gente puder estar participando reunimos a bancada do estado do Rio de Janeiro pela primeira vez foi reunida com o governador com o secretário de segurança para que nós enviássemos recursos para que fosse utilizado dentro da área de segurança na questão de monitoramento encaminhei emendas minha para monitoramento na cidade encaminhei emendas porque eu acho que não é combatendo o traficante no morro que nós vamos acabar com os bandidos e sim com o serviço de inteligência e de prevenção temos que cuidar das nossas fronteiras porque o armamento está entrando mais para o bandido do que para o policial o bandido hoje tem armamento muito melhor muito mais novo do que o da polícia então é uma preocupação dessa casa uma preocupação dessa comissão é uma preocupação da bancada do estado do Rio de Janeiro com a questão da segurança cada dia fica pior se transitar no Rio de Janeiro e o que muito me preocupa é no trajeto não só dos atletas porque nós temos ali ao sair do aeroporto internacional nós temos o trajeto que vai seguir até a Vila Olímpica a Vila do Pan no meio de comunidades que hoje o terror está instalado hoje o fechamento dessas vias em qualquer horário seja de manhã à noite de madrugada o bandido não fica mais na rua de madrugada ele está atuando na parte da manhã no final da tarde nós temos lá registros de fechamento da linha vermelha tiroteio na entrada da linha amarela então o que muito me preocupa não só no período das Olimpíadas mas no dia a dia nós que somos moradores do Rio de Janeiro como que vai ser feito como que vai ficar esse trabalho durante durante as Olimpíadas e eu acredito que a Olimpíada vai deixar um legado para o Rio de Janeiro na questão de segurança foi o Vânios que falou sobre a formação de 5 mil bombeiros não é isso? eu acho que você vai empregado durante 5 mil bombeiros o que vai ser feito com esses bombeiros pós as Olimpíadas? eu queria que você de repente depois respondesse o que vai ser feito com esses bombeiros depois das Olimpíadas? nós sabemos que o Estado está formando vários policiais militares para atuar nas UPPs é um reforço que está tendo na capital nós sabemos da parceria que existe com a Prefeitura do Rio de Janeiro mas gostaria que deixar um apelo fosse levado até o secretário ao governador que admiro muito o trabalho do governador Pesão do secretário Beltrame mas gostaria de deixar um apelo aqui que policiais que estão sendo formados agora fossem também encaminhados para os batalhões da Baixada Fluminense porque ali também vai fazer parte das Olimpíadas não adianta nós nos preocuparmos só com a capital nós temos cidades vizinhas que está ali o ponto final do metrô que está sendo levado a rodoviária para a divisa praticamente na Pavuna onde vai ter uma grande integração ali de torcedores de pessoas que vão participar nas Olimpíadas que fosse dado também uma atenção especial para essa região porque hoje nós temos na cidade de São João de Meriti por exemplo quase 500 mil habitantes e um batalhão com 250 policiais se nós dividirmos por turno nós temos aí 40 ou 50 policiais por turno para cuidar de uma cidade que tem quase 500 mil habitantes se dividirmos por região que existe dentro dessa cidade nós temos 4 policiais ou 2 policiais por turno impossível e eu sou um defensor dos policiais eu digo que eles não tinham que usar só o colete eles tinham que usar uma capa de super herói porque para controlar o estado do jeito que está tinham que ser super heróis então aqui é deixo aqui as minhas palavras não sei se tem mais alguém que queira fazer mais algum questionamento não tem mais um deputado presente tiveram presentes aqui o deputado Edinho Benz o João Derli Afonso Rã o Ezequiel Teixeira mas faço um apelo em nome da população no estado do Rio de Janeiro que está difícil está difícil de viver no Rio de Janeiro do jeito que está todos nós temos medo de andar no Rio de Janeiro seja qual for o horário semana passada uma foi notícia em todos os jornais no Rio de Janeiro uma senhora que estava com seu filho na linha vermelha levou um tiro no peito porque não conseguiu tirar a aliança no domingo agora um um pai com sua família dentro do carro um outro veículo foi roubado e bateu no dele sem ele saber que eram bandidos ameaçou ir atrás e um dos bandidos deu um tiro e pegou na cabeça de uma criança de três anos essa criança vinda a óbito isso não foi de madrugada foi no horário da tarde para a noite então o que nós pedimos é essa a questão da política de segurança eu não sei qual é a política de segurança que se eu não vejo o BOP fazendo intervenções dificilmente na Baixada Fluminense nós temos lá secretário muito bandido muito muito está difícil está tendo toque de recolher em várias cidades da Baixada Fluminense nós vivemos um ato de terrorismo é terrorismo que morre não sei quem mostrou aqui o número de pessoas acho que foi o senhor que mostrou né doutor mostrou o número de pessoas que morrem nesses atos de terrorismo eu acredito que no Rio de Janeiro morreu muito mais se for pela quantidade de mortes no Rio de Janeiro morreu muito mais então como carioca que sou e representante do estado do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense faça aqui um apelo um apelo ao governador ao secretário de segurança me coloco à disposição nas minhas emendas parlamentares nas emendas que a gente possa ajudar ajudar a polícia militar a polícia civil a polícia federal no que for possível para que a gente restabeleça a segurança no estado do Rio de Janeiro muito obrigado aqui a todos vocês eu passo a palavra aqui para que faça as considerações finais e que responda as perguntas quem puder responder para que faça uso da palavra não sei se haverá mais perguntas posso só colocar só tem eu só se eles chegarem aqui a tempo agradecer aqui a deputada Flávia que é membro também da comissão de esporte deputada que é a relatora da subcomissão especial do legado das olimpíadas no daqui na comissão obrigado quer fazer alguma pergunta deputada excelentíssimo senhor deputado Marcelo Matos estive presente na visita da bancada do Rio de Janeiro nessa audiência lá no governo do estado sabemos que a bancada do Rio de Janeiro tem ajudado sim a Secretaria de Segurança Pública no encaminhamento das suas demandas e muitas delas passam pelo Congresso Nacional temos consciência das dificuldades que ainda enfrentamos no Rio de Janeiro da realidade do Rio de Janeiro temos avanços mas ainda temos muitos problemas a enfrentar é uma demanda efetivamente muito grande e segurança pública tem que ser entendido um conceito muito mais amplo do que somente polícia civil e polícia militar repito mais uma vez a minha falha não só a polícia todo o sistema de justiça criminal presídio ministério público justiça criminal prevenção primária escola religião família todos esses valores que infelizmente a nossa sociedade hoje vem de algum modo abalados em face dos acontecimentos últimos então um esforço muito grande o secretário e a Secretaria de Segurança Pública com o apoio do governo do estado tem peito muito pelo Rio de Janeiro nos últimos anos mas sem dúvida nenhuma esse muito ainda é pouco em face das demandas de segurança que todos os dias nos assolam são policiais morrendo quase todos os dias o senhor citou muito bem a infeliz ocorrência dessa semana de três mortes na favela do Jacarezinho de policiais militares por um integrante de uma facção criminosa que recebeu um indulto uma progressão de regime no início do ano e parece que estão confirmando aqui agora parece que já foi alcançado pela polícia e esse não nos incomodará mais a partir de hoje mas esse é um eterno enxugar de gelo trazendo até a baila aqui um outro fato bastante milimático foi a morte daquele médico na orla da lagoa aqueles jovens ali que foram apreendidos naquela ocorrência um deles tem 17 passagens pela polícia com 17 anos de idade se pelo menos aquele tempo de internação mínima de três anos máximo de três anos fosse aplicado no caso dele não teria provavelmente efetuado aquela morte então precisamos olhar com muita atenção principalmente como estamos tratando os casos relacionados a criminalidade violenta a nossa legislação ainda é muito leniente eles estão retornando muito facilmente as ruas nunca se prendeu tanto no Rio de Janeiro como agora nunca se aprendeu tantos menores quanto agora e mesmo assim diariamente somos obrigados a enfrentar situações como essas que o senhor nos citou e muitas outras a despeito disso tudo conseguimos ainda progredir em relação aos números do Rio de Janeiro eu sei que a sensação mais uma vez repito esse meu discurso parece vazio mas é só consultar os números do Instituto de Segurança Pública que divulga todos os meses os dados da criminalidade do Rio de Janeiro para verificar que se ainda estamos muito ruim já tivemos muito piores no passado sabemos das dificuldades que a Baixada enfrenta e até por grande empenho dos seus policiais as maiores reduções desse ano da criminalidade no Rio de Janeiro em termos percentuais estão se dando na Baixada a despeito de toda dificuldade de toda falta de recursos que os policiais nobres e valentes da nossa Baixada Fluminense aqui eu tive a oportunidade de inclusive servir antes de ser delegado da Polícia Federal fui oficial da Polícia Militar nos 18 anos minha primeira lotação foi na Baixada Fluminense trabalhei em toda aquela região conheço bem aquela realidade é claro que ela efetivamente ela piorou muito nos últimos anos em função em parte da migração da criminalidade violenta do município do Rio de Janeiro para a Baixada Fluminense já há uma estratégia de tentar qualificar os efetivos da Baixada também a gente precisa remar aí contra uma saída anual de mais de 2 mil policiais todos os anos então todos os anos a gente precisa formar pelo menos 2 mil só para manter a conta no mesmo nível e se possível avançar um pouco mais para poder recompletar batalhões e companhias e unidades que tem sim seus efetivos defasados é uma luta diária do secretário do governador saímos de um efetivo de em torno de 39 mil homens em 2007 hoje é para em torno de 46 mil não é fácil ter esse acréscimo de efetivos em face das saídas que nós enfrentamos já há uma estratégia como eu falei de valorização também dos batalhões mais problemáticos dentre eles os batalhões da Baixada mas sem dúvida nenhuma a solução para o problema definitiva não vai passar somente pela Secretaria de Segurança Pública trazendo aqui um paralelo com a questão da limpeza urbana uma cidade desenvolvida não é que mais se limpa é que menos se suja uma cidade desenvolvida onde se tem mais policiais onde menos se delinquem se a gente não olhar para o lado do porquê tantas pessoas estarem sendo motivadas a cometerem crimes a reincidirem por diversas vezes na cidade criminosa porque essa equação ainda está tão vantajosa para eles e menos para a sociedade organizada a gente não vai ganhar essa entre aspas guerra não só no Rio de Janeiro mas como eu repito em todo o Brasil o Rio de Janeiro ainda é dos estados brasileiros um dos poucos que tem conseguido reduzir a criminalidade a violência no Nordeste está explodindo outros estados no Brasil afora também se não analisarmos essa questão como uma questão sistêmica revisarmos o nosso sistema de segurança pública toda a nossa legislação que é federal todo o nosso modelo de segurança pública e principalmente atacar fortemente aqueles que cometem crimes violentos e são reincidentes não podem ter um tratamento de um cidadão comum que comete um crime pela primeira vez a gente vai continuar enxugando o zelo o secretário vai ficar cansado depois de nove anos de tarefa e não atingiremos os resultados que todos nós almejamos a sociedade brasileira ela precisa em relação aos jogos tem que se fazer um recorte efetivamente o ambiente de segurança na cidade durante os jogos ele se transforma são mais de 50 mil policiais envolvidos nessa tarefa não é efetivo que nós temos no dia a dia da cidade então a gente faz um recorte no momento da realização dos eventos em face dos apoios que recebemos esses homens que vão completar esse efetivo que tem hoje a polícia militar na capital eles vão sair dos batalhões que já estão com esse número reduzido? não, não pretendemos uma das garantias que damos como cidade-sede é que não vamos atentar contra o policiamento ostensivo ordinário ou seja a gente parte do que existe não tira nada do ordinário e coloca um esforço adicional de aplicação de recursos como que isso é feito com a contratação de horas extras desses policiais com a supressão de férias licenças suspensão de cursos esse efetivo extraordinário é que é utilizado durante essa tarefa sem comprometimento do efetivo do interior da bachada o senhor não acha que o policial já está muito estressado para trabalhar na folga dele para trabalhar com hora extra o que nós estamos vendo hoje é um policial estressado na rua é o mesmo policial que atende um caso de um bêbado perturbando num bar é o mesmo que está trocando tiro com um bandido no morro será que se ele for para essa tarefa pós o trabalho dele que já foi cansativo já houve um estresse para mais horas de trabalho isso não vai atrapalhar no policiamento durante as olimpíadas infelizmente não existe essa estratégia possível se não se trabalhar com a supressão de férias licenças e horas extras você não tem um efetivo adicional sem comprometer a segurança da cidade aí o contrário seria tirar a gente do interior da bachada para dar suporte a superação o policial infelizmente até por conta dos seus salários ainda longe do ideal normalmente trabalha nesse horário de folga seja para o estado e no caso específico grande evento ele está sob o amparo da legislação e com todas as garantias que trabalhar para o estado permite o que evita inclusive que ele tire o bico se você sabe muito bem com a realidade do Rio de Janeiro o que ele faz no bico sem qualquer garantia do estado exposto muito mais a risco do que estando fardado sob a proteção do estado não existe outra alternativa pelo menos nós não conhecemos até agora para se fazer face a demanda de aumento efetivo se não contar com os policiais no seu horário de folga o policial hoje está com medo eu tenho amigos policiais que estão pedindo o que eu mais recebo é policiais pedindo transferência para sair de UPP para ir para o interior para ir para outro local para ir para perto de casa esse caso que aconteceu com aqueles quatro policiais se não me engano quatro policiais que deram quase cem tiros mais de cem tiros oitenta e poucos pegou no carro eu vejo aquela situação de medo nada mais foi do que medo eles estavam com medo numa operação onde eles viram um carro com quatro pessoas dentro quatro jovens dentro que não tinham nada a ver mas o medo fez com que eles eu vejo essa tensão hoje com o policial estão tensos a polícia está tensa sem dúvida até pelo fato de que o bandido está atirando nele parece aqueles terroristas essas cenas que a gente está vendo aí na televisão que o terrorista atira mesmo não quer saber se vai morrer e a gente vê o bandido hoje também sem medo de morrer e de ser preso também de ser preso também essa é a nossa realidade a única opção que nos resta é trabalhar dentro dessa realidade e fazer o melhor possível virar as costas e ir embora para casa por enquanto ainda insistimos em trabalhar e tentar atingir resultado mas sem dúvida nenhuma a realidade é bastante antagônica o policial seja ele militar civil mas também federal da polícia rodoviária federal ou de outras instituições trabalham efetivamente em um ambiente bastante antagônico sem todos os instrumentos legais necessários para a sua atuação sem um respaldo do estado adequado e muito menos com reconhecimento da população a sua tarefa e por isso eles são estressados bom aqui eu quero agradecer não sei se a deputada Flávia quer fazer uma pergunta Flávia quero aqui primeiro agradecer a vocês que é o trabalho que vocês fazem que é de excelência sabemos que com todas as dificuldades que tem depende também do poder público não só da segurança é um tema que tem que ser debatido porque aí fala de educação de saúde de limpeza urbana de iluminação eu que frequento as reuniões do conselho de segurança da minha cidade e a gente sempre agora sempre discutindo a questão de municípios o que é feito pelo prefeito para que melhore a educação para que tire as crianças da rua o que é feito sobre a questão da saúde então a gente está sempre discutindo esses temas e vocês discutem só a questão da segurança que é uma coisa que abrange tudo que teria que ser um trabalho integrado de todas as esferas então eu faço aqui um apelo a vocês ajudem vocês hoje que estão aqui responsáveis pela segurança das olimpíadas mais focados no estado do Rio de Janeiro ajude o nosso estado porque eu falo sobre o Rio de Janeiro está problemático está com problemática e eu quero me colocar à disposição de vocês também para que a gente possa ajudar passa aqui a palavra a deputada Flávia obrigado deputado Marcelo queria parabenizar pela realização dessa audiência pública todos nós estamos aí nos preparando para a realização das olimpíadas já aconteceram várias audiências públicas aqui hoje em especial a preocupação com a questão da segurança eu quero que me colocar à disposição dizer que nós estamos trabalhando na subcomissão para fazer essa relatoria nós esperamos que assim como a copa apesar dos maus agouros como disse deputado Damião nós tivemos aí uma realização que demonstrou capacidade de realização de grandes eventos e agora nas olimpíadas a gente não quer que seja diferente então por isso estamos aqui à disposição para apoiar para ajudar a articular todas as forças eu acho que o mais importante desse grande evento é essa articulação de forças de órgãos que são responsáveis para que a gente possa ter um trabalho sintonizado organizado dentro de uma sintonia entre os vários órgãos então acho muito importante esses momentos de debate discussão para que a gente possa aí juntar as peças e fazer aí um trabalho onde um apoia o outro e o resultado final com certeza vai ser positivo eu quero aqui me desculpar às vezes por não ter participado tão efetivamente o tempo todo que a gente estava com outras questões mas com certeza nós vamos estar aí vendo o relatório de toda a reunião e com certeza nós vamos estar acompanhando para que a gente tenha aí um relatório efetivo sobre mais essa audiência pública que acontece em torno desse tema tão importante para o país muito obrigado deputado Marcelo eu que agradeço agradecer a deputada Flávia grande representante do estado de Goiás e grande representante desta comissão bom eu finalizo aqui os debates passo a palavra aos expositores para suas considerações finais passo a palavra aqui ao senhor Andrei Augusto Passos Rodrigues caro deputado Marcelo deputada Flávia nada mais do que agradecer a oportunidade de estar aqui promovendo esse debate tão importante acho que as nossas falas aqui demonstraram muito do que estamos fazendo trabalhando muito todos todas as instituições dos três líveis de governo que pese o município não estar aqui representado mas o doutor Alzir bem lembrou um grande parceiro nesse processo estamos todos trabalhando muito o Brasil deu demonstrações da sua capacidade de realizar grandes eventos e eu tenho a convicção de que estamos adotando todas as as medidas necessárias para que também tenhamos jogos de absoluta tranquilidade era essa minha palavra meu agradecimento pela oportunidade nós que agradecemos Andrei e passo a palavra a senhora Vera Cíntia Álvares também gostaria de agradecer ao deputado Marcelo a deputada Flávia a todos os deputados que fizeram o requerimento e dizer que então o que eu expus aqui foi o que o Itamaraty está preparando para os jogos nós dependemos fundamentalmente dos nossos companheiros que hoje em dia são meus amigos faço minhas as palavras do Dr. Andrei também espero que nós consigamos com os nossos esforços com a nossa organização termos jogos absolutamente tranquilos que os turistas os chefes de Estado e Governo venham ao Brasil e voltem para casa em absoluta segurança vivos, felizes e com a experiência de encantamento que nós saberemos dar obrigado para agradecer a senhora Flávia passo aqui a palavra ao senhor Luiz Felipe Linhares Gomes também seria de agradecimento pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho mas eu volto a bater no mesmo tema o senhor e a senhora são deputados e nós estamos precisando tipificar criminalizar o terrorismo isso está aqui na discussão e a gente precisa disso para facilitar o nosso trabalho obrigado quero aqui agradecer ao senhor Luiz Felipe passo a palavra ao senhor Carlos Henrique Maia na minha parte também só agradecer pelo convite para aprendizar os senhores pela organização do evento tema importante ser discutido nessa situação nesse momento em que estamos próximos já aos jogos e colocar à disposição na Polícia Federal para qualquer eventual esclarecimento muito obrigado quero aqui agradecer as palavras do senhor Carlos Henrique passa a palavra ao senhor Robert Val Ferreira França obrigado boa tarde a todos eu gostaria de agradecer mais uma vez ao deputado Marcelo Matos a deputada Flávia aos deputados dessa comissão de esporte pela competente realização desse evento por um tema tão sensível como esse então em nome do comitê Rio 2016 do doutor Nuzman que é o nosso presidente lá no comitê gostaria de nos colocar à disposição não só dos deputados da casa da comissão mas também como à disposição de todas as autoridades da área de segurança pública defesa inteligência defesa civil que tão brilhantemente tem colaborado aí com a organização dos jogos olímpicos e paralímpicos Rio 2016 muito obrigado nós que agradecemos nós estamos fazendo um rodízio aqui na comissão porque eu faço parte de outra comissão eu agora tenho uma agenda aqui no ministério queria chamar o deputado Afonso aqui para poder finalizar esta audiência obrigado a todos espero contar com vocês nessa difícil missão no estado do Rio de Janeiro obrigado então tá primeiro até me desculpar com aqueles que eu não pude assistir a fala da ABIN inclusive que já soubemos que numa outra oportunidade teve grandes informações eu estava numa reunião externa lá com o vice-presidente da Caixa Federal e por isso me ausentei e tinha esse compromisso mas os colegas parlamentares agora Marcelo Matos fez a condição até esse momento nós estamos finalizando e pelo que eu tenho de informação ainda faltam quatro dos nossos palestrantes a fazer as considerações finais pelo que me consta aqui Evânios de Amorim né onde é que está para que a palavra não abraço para fazer a sua fala não sei acho que estão destinando dois, três minutos aqui acho que é para fazer mais algum e algum esclarecimento que acho importante né é um prazer estar aqui deputado a gente reencontra alguns amigos que ao longo da vida ainda se tornaram deputados lá no Rio de Janeiro e a gente fica muito feliz por esses reencontros aqui e saber que temos o apoio do Congresso Nacional especificamente aqui da Câmara dos Deputados nas nossas demandas aqui da área de segurança defesa e inteligência e defesa civil o deputado Marcelo Matos tinha colocado uma questão em relação a uma informação que eu tinha colocado na apresentação mas ela foi respondida pelo doutor Ozi nós não retiramos efetivos do interior mais no Rio de Janeiro para atender os grandes eventos nós conseguimos fazer com que os eventos aconteçam com segurança sem prejudicar o serviço ordinário estamos trabalhando vamos continuar trabalhando e vamos fazer um melhor evento as melhores Olimpíadas de toda a história porque estamos trabalhando muito e de forma muito séria muito obrigado a todos tenham uma excelente noite obrigado passamos a palavra ao Wilson Roberto Treza para também fazer suas considerações muito obrigado deputado Afonso Rã deputada na verdade a minha palavra eu quero me juntar aos demais no agradecimento pelo convite formulado enaltecer a iniciativa da comissão por esta reunião para nós também é muito importante trazermos as nossas informações cumprimentar aqueles todos que fizeram as suas exposições que eu acho que foram bastante pertinentes e adequadas para o objetivo da comissão e dizer que deixar somente uma mensagem de confiança pelo seguinte agora falo somente pela inteligência inteligência não é um exercício de futurologia nem adivinhação nós trabalhamos com o imponderável e o imponderável aconteceu em vários países agora o que nós podemos dizer em relação aos eventos no Brasil é nós temos como elementos de avaliação o que nós já fizemos de 2007 para cá jogos pan-americanos jogos mundiais militares Rio mais 20 Copa das Confederações Jornal da Mundial da Juventude Copa do Mundo Reunião de Brics UNASUR enfim em todos esses eventos o trabalho que se espera para a Olimpíada foi feito mais ou menos nos mesmos moldes mas com os resultados excepcionais então eu acho que é um trabalho é um benefício para a sociedade poder acreditar que nós estamos no caminho certo ninguém pode prever o que vai acontecer amanhã mas até hoje pelos elementos que nós temos tenho a certeza que nós vamos ter uma Olimpíada excelente no Brasil muito obrigado agradecemos agradecemos nosso representante da ABIN Wilson e finalizamos disponibilizando a palavra o doutor Roberto Alzir Dias Chaves que representa a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro deputado Afonso Rã deputada Flávia só agradecer imensamente o convite a oportunidade de poder conversar um pouco mais sobre esse tema de extrema relevância mas também sobre questões relativas da segurança pública do Rio de Janeiro e do Brasil ressaltar que o Rio de Janeiro mais uma vez ressaltando que o Rio de Janeiro é um ambiente muito propício para a realização de eventos dessa natureza vejo o perfil dos diversos profissionais dos três níveis de governo engajados nessa missão do Rio de Janeiro muito propício para que a gente acrescente alguns degraus no aumento da nossa maturidade de serviços integrados tirando aqui até um pouco do conhecimento adquirido com o Coronel Roberval em uma de suas apresentações passamos de atuações um ao lado do outro para atuações efetivamente integradas estamos com um processo de planejamento bastante consistente liderado na área de segurança pública pela Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos na área de defesa pelo Ministério da Defesa com o suporte da inteligência com um processo de planejamento bastante adiantado para a nossa realidade então no início do ano que vem já teremos o plano operacional já pronto em condições de ser aplicado só para fazermos a sintonia fina treinar as equipes e efetivamente entregar uma operação de segurança muito próximo do ideal para o patamar de organização do Brasil temos certeza absoluta se entregamos bem nos eventos anteriores temos toda a condição de entregar ainda melhor os Jogos Olímpicos e ao final festejarmos mais essa grande festa que o Brasil vai oferecer para o mundo muito obrigado bom nós agradecemos a todos e eu tenho certeza que dos objetivos com a presença da deputada Flávia e com a presença de todos os parlamentares que estiveram aqui com a presença de todos os participantes dos nossos palestrantes aqui de quem nos trouxe informações importantes nós entendemos que o Brasil é esse país que se mostra o mundo e que precisa cada vez mais consolidar a sua marca de eficiência de eficácia e ela se dá através da ação de instituições como as instituições que estão aqui através das forças armadas através do ministério das relações exteriores através do ministério da justiça através da polícia federal da própria polícia rodoviária federal que está aqui na instância do COBE na instância da BIM na instância da também secretaria de defesa civil e da nossa secretaria de segurança todos que tiveram oportunidade e fizeram suas falas e elas foram inclusive nós registramos estão gravadas esta audiência ela será reproduzida no horário da TV Câmara porque há exatamente o interesse nacional e nós queremos inclusive difundir esse interesse nacional esta responsabilização essa corresponsabilização de todos como torcedores como brasileiros é importante esse engajamento num país continental que nem o nosso todos pelo que ouvimos aqui e eu entendo nós entendemos devam estar atentos devem estar comprometidos e nós temos por um lado a convicção de que há todo esse engajamento que há estratégia que há inteligência que parte dessa estratégia e dessa inteligência naturalmente compete as instâncias estratégicas a gente sabe disso mas nós queríamos demonstrar com esta audiência pública e estabelecer exatamente uma relação aqui com o Congresso com esta comissão e com estes parlamentares em especial que estão engajados e preocupados alguns inclusive do próprio estado do Rio de Janeiro e todos nós deputados de alguma parte do Brasil isto é importante do ponto de vista da nossa comissão de esporte nosso presidente Márcio Marinho também porque nós podemos e devemos ajudar foi falado aqui em termos de alguma sugestão de legislação para agravar a pena a responsabilização em relação a atos terroristas estamos abertos a receber a contribuição a sugestão legislativa eu acho que foi um dos pontos aqui que eu lembro que foi aqui abordado queria que se existe alguma legislação em curso alguma iniciativa ou se precisa ser aperfeiçoado ou algo que não foi feito nos tragam nós vamos manter nós vamos sugerir ao presidente da comissão do esporte junto com outras comissões aqui a comissão de segurança pública a comissão que trata também da fiscalização e controle que também estamos fazendo junto a esta audiência exatamente para que nós possamos também darmos as nossas contribuições de ações legislativas e do ponto de vista de interlocução junto ao governo que tem suas dificuldades todos nós estamos entendendo e compreendemos o momento que vive mas tudo é fundamental saúde segurança social todas as áreas mas a realização a atribuição de competência de realizar um evento desta dimensão é da grandeza da dimensão de todo o esforço e a dedicação que as instituições e os líderes aqui puderam colocar do ponto de vista orçamentário do ponto de vista às vezes da dificuldade a gente sabe disso há um momento dificílimo no país mas também gostaria gostaríamos de que também nos trouxessem nos orientassem de alguma providência de alguma ação efetiva que nós devemos fazer possamos fazer eu queria deixar em aberto porque a intenção é exatamente de contribuição para o êxito do evento e a garantia que é todo esse esforço para realizarmos um evento exitoso das Olimpíadas das Paralimpíadas para que nós possamos efetivamente consolidar esta imagem o que já conseguimos ao longo desses eventos desafiadores que já tivemos com a vinda do Papa eu agregaria também que não foi muito mencionado mas havia uma preocupação naquele momento e principalmente os últimos como a Copa do Mundo mas no momento que vive o mundo e o mundo eu anotei aqui uma palavra existe uma ameaça global alguém falou isso então nós temos que ser vigilantes responsáveis e trazer a par e passo a tranquilidade mas também ficarmos alertas e justamente buscar o engajamento e o comprometimento por isso eu fico feliz nós ficamos felizes aqui em nome da nossa comissão de esporte dos parlamentares que fizeram a proposição e ao encerrar eu gostaria de uma salva de palmas aos nossos palestrantes e finalizamos aqui essa audiência e reiterando que estamos à disposição daquilo que for necessário com todas as instituições muito obrigado pela participação está encerrada a sessão muito obrigado obrigado Obrigado. Obrigado.